Olá meus amigos, daqui o Bernardo e hoje venho de falar aqui do meu drone preferido, o DJI Mavic Pro e contar-te também a história de como quase eu fiquei sem ele. No que toca a drones, eles são um brinquedo muito, muito divertido, um brinquedo ou uma ferramenta profissional e nós sabemos que o que está mais presente na cabeça das pessoas sempre é eu vou gastar aquele dinheirão todo e depois corro o risco de o perder, é verdade, isso é uma coisa que não podemos contornar quando falamos de drones e quase me aconteceu mesmo ficar sem ele. Mas antes de contar a história, e acredita que queres ficar até ao fim, porque a história tem também vídeo a acompanhar não sou só eu a contar a história, porque ele estava a filmar e também tinha o Tiago a filmar comigo todos os passos e estás aqui já a ver que eu não o perdi, mas foi mesmo por muito pouco, foi muita sorte eu quero-te falar do DJI Mavic Pro em si, se eu acho que o deves comprar ou não mas quero começar por dizer que eu não era para fazer este vídeo hoje mas entretanto percebi que se estás a ver este vídeo entre dia 21 de junho e dia 27 de junho então está uma promoção brutal mesmo a acontecer na Gearbest com este drone para teres noção, há duas versões do DJI Mavic Pro há a versão que traz só o drone em si mais o controlador e essa versão custa normalmente 1200€ no site da DJI enquanto que a versão com o pack combo, que é a versão que traz o drone, traz o controlador, traz 3 baterias traz também a bolsinha que está aqui para poderes transportar o teu drone e é isto que faz do Mavic Pro um drone tão fantástico é o seu tamanho e a sua portabilidade e traz mais uma panóplia de coisas como um carregador para carro um carregador para poderes carregar múltiplas baterias ao mesmo tempo e esse pack normalmente custa 1500€ acontece que ele está neste momento em promoção, e isto é uma promoção mesmo limitada por isso é que eu quis fazer no vídeo no dia em que começou a promoção ele está numa promoção a 1067€ na Gearbest, a versão combo portanto a versão que custa 1500€, vocês poderão poupar cerca de 430€ com o código de desconto que está na descrição na descrição também está claro o link para o DJI Mavic Pro em si e sabes que se comprares com o link me vais ajudar mas mesmo que não queiras ajudar o canal, o que eu compreendo, isto é sempre uma decisão tua é uma promoção que se estás à procura do Mavic Pro tem muita atenção em ela é limitada, normalmente estes códigos são limitados a 5, 10, 20 unidades não sei se este é senão, não tenho essa informação mas deixa-me chamar a atenção também para isso claro que já sabes que se quiseres comprar através da Gearbest não vais ter que te preocupar com a alfândega se vives em Portugal continental, se escolheres o Priority Line Spain Express não vais ter problemas, foi assim que eu recebi o meu drone e podes ver o vídeo do unboxing por acaso é um vídeo muito engraçado, vou deixar aqui foi assim também que eu recebi o meu Phantom 4, o meu Phantom 4 Pro portanto não tens problema nenhum com a alfândega mas bem, conversas da promoção e da compra à parte será que eu acho que vale a pena comprar este drone? e a minha resposta aqui é assim para mim, já me ouviste dizer no início do vídeo é o meu drone preferido e eu tenho um Phantom 4 Pro que é aquele drone que grava 4K para 60 frames por segundo é uma besta de drone mas não consegue ser o meu preferido em vez deste porquê? portabilidade meus amigos, este drone é muito, muito portátil ele dobra-se desta maneira e fica uma coisa bastante pequena para poderes transportar claro que agora também tens o DJI Spark mas sinceramente este aqui é um drone que é muito portátil é muito pequeno mas ainda tens uma excelente qualidade de imagem tens um controle tens uma range muito boa de até não sei quantos quilómetros são muitos quilómetros eu não me aventuraria a ir a mais do que 1, 2 quilómetros no máximo e isto tem a ver com a história que eu te vou contar mais daqui a bocadinho mas é um drone muito bom é um drone que podes voar dentro de casa fora de casa sem problema nenhum para o preço dele claro que já não é um brinquedo e não vai ser para toda a gente mas se tu tens mesmo o bichinho dos drones então e estás em deciso olha, será que eu compro um Phantom 4 ou será que eu compro este? porque andam os dois na mesma gama de preço é assim, se tu queres fazer trabalho profissional então eu vou-te aconselhar o Phantom 4 porque é o drone com a melhor câmera é um drone mais robusto é um drone que se vai aguentar mais com ventos fortes mas se queres um drone para hobby se queres um drone para te divertir e que possas levar para qualquer lado sem te preocupar então este DJI Mavic Pro é sem dúvida nenhuma a tua resposta é um drone fantástico foi o drone que eu mais usei de todos os drones que já tive até hoje já tive 6 drones até hoje portanto este aqui foi o que eu mais usei de longe pela sua portabilidade e boa qualidade de imagem para a portabilidade que oferece para o controlares basta usares o comando e meteres aqui o teu smartphone por baixo e vais conseguir estar a ver o que é que o drone está a ver enquanto o estás a controlar portanto é muito fácil as semelhanças são mais com o Phantom do que são com o DJI Spark mas é muito mais portátil que um Phantom mas bem já sei que tu queres saber o que é que aconteceu já sei que as pessoas normalmente gostam de desgraças e foi quase isso que aconteceu eu já crescei o meu drone uma vez e já quase que o perdi também uma vez a parte de bater com ele contra um prédio e foi problema meu porque eu estava a voá-lo dentro de casa e depois saí com ele para fora de casa e ele passou-se porque estava no modo dentro de casa que é um modo que não usa GPS que usa só a câmera que está aqui por baixo para saber qual é que é a sua altitude e eu passei para fora de casa ele passou-se e foi contra o prédio ao lado portanto nada de especial mas o que aconteceu e que era mesmo grave foi eu quase a perdê-lo na Lourinhã é foi já uns meses atrás eu estava num evento na Lourinhã e levei o drone como levo quase sempre para qualquer sítio que eu penso hum, se calhar vou poder voar ali um bocadinho o drone e claro o evento acabou estava ali tive ali uma meia horita pensei vou voar o drone a Lourinhã tem umas paisagens giríssimas brutalíssimas e então a diverti-me imenso a voar o drone e foi aqui que o problema começou estava eu é contente a voar o meu drone não é a ver ali as paisagens todo o vídeo brutal que eu estava a tirar com o meu drone e então eu posso ou não ter-me distraído um bocadinho com a bateria e com o quão longe ele já estava eu mandei-o para muito longe ele estava penso eu a 2.4 km e ele começou a apitar a bateria a dizer tenho que voltar para casa porque senão vou ficar sem bateria ao meio do caminho e eu digo uau uau então tudo bem volta para casa meti-lhe para eu voltar para casa na aplicação sem problema nenhum e ele estava a voltar para casa só que o que acontece é que estava há algum vento estava bastante vento e então ele calculou mal o tempo que eu precisava de voltar para casa eu ainda tentei metê-lo em modo de suporte mas não consegui não consegui porque ele já estava mesmo com muito pouca bateria e até perdeu a conexão aqui ao controlador e então o que aconteceu foi que enquanto ele estava a voltar para casa ele de repente para porque já está tipo com 1 ou 2% de bateria e começa a baixar e eu vejo-o a baixar para cima de casas foi uma coisa muito muito estressante e comecei tipo ah não pelo menos para a rua tentei começar a direcionar para uma rua pelo menos aterrar na rua não aterrar em cima da casa de alguém ou em cima do jardim de alguém não queria isso e foi isso que aconteceu agora o grande problema é eu tinha um drone numa rua qualquer não sei onde porque ele tinha perdido a conexão ao controlador portanto eu não sabia em termos de GPS onde é que ele estava e aqui eu tenho que agradecer muito ao pessoal da Lourinhã por me ter ajudado a procurar o meu drone basicamente o que aconteceu foi que nós corremos as ruas da Lourinhã à procura do meu Mavic Pro a ver onde é que ele estava e eu já estava a pensar pá eu fiquei sem o drone já estava pronto para ir para a minha cama agarrar-me à minha almofada e chorar porque tinha ficado sem o meu drone de 1500 euros quando depois de muita correria houve uma das pessoas que lá estava que olhou para o último feed que eu tinha tido no drone ainda na rua e disse ah não eu sei onde é que isso é começámos todos a correr para lá desalmadamente mesmo e não é que chegue lá e está o drone a pairar no ar ainda acima da linha dos carros ou seja eu estava para ir de um metro e tal dois metros e eu entretanto tinha-se reconectado assim que eu cheguei ao pé dele ele reconectou-se e eu baixei o drone simplesmente ele aterrou sem problema nenhum não bateu em nada se me perguntares a mim foi um milagre e fiquei com a lição ensinada aliás ensinada não fiquei com a lição aprendida de que aquela coisa que te dizem tu não vozes o drone quando já não tens visão direta do drone não vozes o drone sem ter visão direta dele é uma coisa que eu aprendi a fazer depois deste incidente agora eu só voo o drone quando tenho visão direta dele e pronto assim qualquer coisa a bateria nunca o voo para muito longe se quando a bateria está ali a bater já os 30% eu trago o papel de casa não quero que há problemas como tive e que sirva esta história de lição para qualquer pessoa que tem um drone não puxem demais o vosso não metam o drone para além das capacidades físicas dele e por capacidades físicas claro que eu quero dizer a conexão da distância e sobretudo a bateria se o tiveres com menos de 50% de bateria tu não metas o drone para lá de 2km de ti como eu na minha estupidez fiz mas bem meus amigos foi esta a história e já sabes quanto ao DJI Mavic Pro isto não foi uma review mas se quiseres uma review diz nos comentários que eu faço mas os básicos do drone são estes ele tem muitos modos desde o modo follow me o modo para circular à volta de um objeto tem muitos modos e já tem muito muito vídeo a cobrir todos esses modos por isso é que eu não achei interessante estar a fazer um vídeo a cobrir outra vez estes modos porque se tu estás interessado no DJI Mavic Pro então certamente que já viste estes vídeos assim como os vídeos da qualidade de imagem fotográfica e videográfica desta câmera que ganhava 4K para 30 frames por segundo eu achei mais achei que era melhor dar-te sim a minha experiência do que é que foi a minha utilização com este drone nos últimos meses mas bem está ali a dar o Portugal-Rússia já estamos a ganhar um zero Cristiano Ronaldo é super portanto eu vou ter mesmo que ir ali ver o jogo espero que esteja tudo bem contigo qualquer coisa não te esqueças de me dizer nos comentários de me perguntar eu estou lá sempre a responder subscreve também se ainda não fizeste e por hoje é tudo até à próxima pessoal tchau tchau